Vida Verde, sintonia, sinergia, ecologia com economia. Vida Verde é um quadro do Descobertas, Aventuras do Conhecimento. Mas o que é Vida Verde? Vida Verde é atitude, harmonia, energia limpa, renovável, qualidade ambiental e qualidade de vida. Vida Verde é a energia eólica, um fator de desenvolvimento e impulso do Piauí. Energia eólica no Vida Verde é o que vamos descobrir agora. A energia eólica é a energia que provém do vento. A palavra eólico vem do latim aeolicus, relativo a éolo, deus dos ventos, na mitologia grega. A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar, do vento. É uma abundante fonte de energia, renovável e limpa. Os moinhos de vento foram inventados na Pérsia, no século V, e eram usados para bombear água para irrigação. Os mecanismos básicos de um moinho de vento continuam os mesmos. O vento atinge uma hélice que, ao movimentar-se, gira um eixo que impulsiona uma bomba, um gerador de eletricidade. O vento atinge uma hélice que se chama... O vento atinge uma hélice que impulsiona uma bomba, um gerador de eletricidade.